Ei, gente, meu nome é Roberta, eu tenho 66 anos, quase 67, eu sou jornalista e sempre trabalhei com comunicação. Na minha infância, a única tecnologia que eu tinha acesso era o rádio. Domingo era dia de aprontar toda e ir pro colo do meu pai ouvir o rádio, eu adorava. A televisão foi inaugurada em Belo Horizonte no dia que nasci, 8 de novembro de 1955, mas o aparelho de TV só chegou lá em casa anos depois. Eu sou da época da máquina de escrever, das cartas, do telefone fixo, aquele preto, e depois do orelhão. No princípio dos anos 90, eu me lembro, trabalhando em uma grande emissora, eu apresentava um jornal muito cedo e tinha que chegar às quatro da manhã na redação. Não tinha celular, não havia computador, internet, nada. Não tinha o Google, gente, olha que dificuldade. A pesquisa que eu podia fazer para as entrevistas era apenas um único jornal que chegava mais cedo e depois eu ficava dependendo da disponibilidade do entrevistado, que na maioria das vezes estava interessado apenas naquilo que o enaltecesse, né? Não tinha uma produção feita no dia anterior para me ajudar, então eu penei, mas aprendi muito. Saudade eu não tenho, mas foi bom, muito bom. E a tecnologia, né? Foi avançando e avança rapidamente. Eu aprendi a lidar com o computador, não foi difícil. E depois com o celular ficou melhor ainda, facilitou muito a minha vida. Os anos passaram, em 1999 eu assumi um programa na TV do Estado, Brasil das Gerais. O programa era muito interativo e na época a participação dos telespectadores era por fax e linha de telefone fixo. O e-mail ainda era muito pouco usado, quase inexistente. Nesse programa eu fiquei até 2015, foram 16 anos. E claro, antes eu já recebi as participações por tablet. E aí facilitou ainda mais a minha vida. Agora, como tudo mudou numa década e não foi pouca coisa, não. Bom, em 2015 eu fiz 60 anos. Comecei a sentir que as coisas estavam mudando e não era perseguição, mania de perseguição, não, gente. Não era. Eu não era jovem mais. Eu sempre trabalhei com imagem, né? Aí vocês sabem, a desvalorização começa. As pessoas começam a dizer, ah, como você era bonita, como você era assim, assado. Por causa disso tudo eu pedi pra sair do programa e fiz o projeto do programa Sou 60. Comecei a estudar e entrevistar muita gente sobre envelhecimento e velhice. Até escrevi um livro. Eu estou passando uma temporada aqui na Itália. E na época eu vim pra cá, eu fui pra Sardenha, onde há o maior número de centenários certificados. Com certidão de nascimento, de primeira comunhão, crisma, casamento, essas coisas todas, né? Eu fui para a Universidade de Sassari e fui recebida pelo doutor Luca Deiana, que é um dos maiores estudiosos do assunto longevidade. Depois de bater muita perna e conversar muito, eu escrevi o Sou 60, diário de uma jornalista em busca de respostas sobre o envelhecimento e a vida. Respostas, vou morrer procurando, né? Mas lá estão as minhas experiências. Na verdade, eu escrevi, foi pra mim mesma, sabe? Um trabalho de autoconhecimento. Tem um capítulo que eu falo de velhos conectados. As delícias, tipo isso, as delícias e a necessidade da inclusão digital. E aí eu conto várias histórias. Uma delas é do senhor Alonso, que eu entrevistei em 2016. E na época ele tinha 94 anos. Ele era conectado quase 24 horas por dia. O computador ficava no quarto e ele não desligava. Hora nenhuma. Me disse que o computador era quase tudo na vida dele. Enxergava pouquíssimo e usava uma lupa pra fazer as pesquisas no Google. Antenadíssimo. Sabia de tudo, de política. Então, nem se fala. Em 2020, a pandemia. Eu me lembro de uma conhecida que tem uma escola para pessoas idosas se desesperar no grupo de WhatsApp. Ela falava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou ter que fechar as portas? Meus alunos não têm intimidade com a internet? E aí eu me lembro também que eu respondi a ela dizendo o seguinte, dá aula pelo Zoom. É só dar o passo a passo que a gente aprende. E aprende. E foi dito e feito. A escola cresceu na pandemia, gente. Eu me recordo que em um programa Sou 60, eu entrevistei um geriatra e ele me disse, Roberta, velho não aprende a mexer no computador por preguiça. E não é que é verdade? Eu falo por mim. As gravações do meu programa, que hoje é um canal no YouTube, o Sou 60, paralisaram na pandemia. Minha equipe era jovem e o pessoal não estava muito preocupado com a Covid e eu morrendo de medo, né? Depois de um tempo, eu resolvi a começar a gravar sozinha. Os equipamentos eu tinha. Gravar era um desafio, mas o maior desafio mesmo era editar o material que eu gravava. Aí eu pensei, ué, se esses meninos fazem, por que eu não posso fazer também? Eu que tenho tanto chão rodado, né? Aí eu comecei a estudar nos tutoriais do YouTube, errava demais, perdia muita coisa, refazia. Até hoje refaço, até hoje não estou craque, mas vou em frente e estou acreditando em mim. Olha que coisa boa. Acreditar em nós, nos valorizar, eu acho que isso é uma barreira enorme que encontramos na velhice. A turma da minha geração e as anteriores, né? Não foram estimuladas a se conhecer. Eu comecei a trabalhar com 16 anos e depois, como jornalista, eu trabalhava em dois, três lugares ao mesmo tempo. Com casa, filho, pra cuidar, eu não parava pra pensar em mim. E eu não estou sozinha nessa, não, gente. Eu entrevistei centenas de pessoas e vi que, ao final das contas, o problema maior era a falta de autoconhecimento. E aí, a velhice fica muito mais complicada. Porque aí tem várias formas de preconceito, né? O povo acha que não servimos pra muita coisa mais, né? A não ser pra pagar, né? Pegar a aposentadoria pequena e botar na casa dos filhos, pagar a escola dos netos, botar comida na mesa, né? Não. Bom, e aí eu fico pensando que o maior problema do velho com a tecnologia é a baixa autoestima. É claro que tem gente que não gosta, nunca gostou de tecnologia. Ok, tá tudo certo, né? Mas se a pessoa se sente inútil, incapacitada, desvalorizada, ela dá conta de sentir vontade de trabalhar com os avanços, de aprender com os avanços da tecnologia? Quem, gente? E não adianta. Você pode ser reconhecido, reconhecida, ter relações de afeto, ter bons amigos, mas se você não se dá o devido valor, você dificilmente vai ter autoestima lá nas alturas. Eu sempre lutei com essa questão da autoestima. Eu procurei ajuda, faço terapia e tenho me perguntado frequentemente, eu estou certa quando insisto que não dou conta, que não tenho valor? Gente, há muitas possibilidades na velhice, muitas descobertas. Como disse uma socióloga inglesa, a velhice tem muito mais a ver com o novo que com o velho. Então, viva nós! Obrigada.